Olá, bençãos, tudo bem? Hoje eu quero agradecer pela sua amizade, pela sua companhia, dizer que estou muito feliz e que hoje é mais um dia para nós estarmos juntos, eu, você e Deus, aqui no nosso encontro. E hoje, queridos, na hora da notícia, eu trago uma triste notícia para vocês. É isso mesmo que vocês viram. Pastor comete suicídio dentro da igreja. Confiram só essa notícia para nós estarmos entrando em oração. A Igreja Batista Memorial, na cidade de Contagem, Minas Gerais, está de luto pela morte do pastor Antônio José Gonzaga Farias. A suspeita é que ele tenha cometido suicídio na casa pastoral que fica ao lado da igreja. O corpo do religioso foi encontrado já sem vida. Ele estava com um pedaço de fio enrolado no pescoço. Muito triste. Neste domingo 6, a Igreja Batista havia divulgado uma nota lamentando a morte do líder. No entanto, não tinha informado a causa da morte. Além disso, as redes sociais do pastor foram suspensas e nos perfis dos seus familiares não há qualquer informação sobre o corrido. No entanto, amigos dos familiares do pastor Antônio José disseram que ele não aparentava que cometeria suicídio, mesmo tendo um quadro depressivo recorrente e a família não estar mais com ele. Então, a provável causa, queridos, é a depressão. Antônio José Gonzaga Farias era pastor da Igreja Batista Memorial há vários anos. Até 2019, ele trabalhou ao lado da ex-esposa, a pastora Rita Farias. Então, queridos, que possamos estar orando por todos que passam por esse vale da sombra da morte, que é a depressão, e que atingiu também este pastor, um homem de Deus. Que Deus tenha misericórdia sobre nós, sobre a vida dele, sobre a vida de todos, que alcance, que sale, que cura, que liberta. Porque tudo é possível através do Senhor e da nossa oração. Amém, queridos? Então, eu deixo esta notícia para a sua meditação neste dia. Que possamos estar sempre juntos aqui. Uma programação para abençoar o seu dia. Vídeos às 7h30 e 17h. Compartilhe aí com seus amigos, com a sua família. Uma programação de bênçãos. Se inscreve no canal, deixe seu like. E vamos juntos, queridos, nessa missão de levar o amor de Deus mais longe. Esse amor que transforma as vidas. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus.